E aí, é fácil ou difícil uma questão dessa? Vamos ver? Em uma sala com 100 pessoas, 99% são homens. Quantas mulheres devem entrar para que 30% dos presentes sejam homens? Olha só, a gente tem o quê? São 100 pessoas, né, na sala. Sendo que dessas 100 pessoas, segundo o que a questão fala aí pra gente, nós temos 99% de homens. Então, são 99 homens. Tranquilo isso. E, obviamente, de 99 para 100 é uma mulher que tem aí nessa sala. Certo? A questão fala, quantas mulheres devem entrar para que 30% dos presentes sejam homens? Só que ele pergunta a quantidade de mulheres pra entrar e me dá uma comparação com homens. Não tem problema. Pra que 30% dos presentes sejam homens, eu posso dizer o quê? Usando as mulheres. Eu posso dizer que 70% das presentes tem que ser mulheres. Sim ou não? 70% dos presentes serão mulheres. Então, eu releio a frase assim, ó. Quantas mulheres devem entrar para que 70% dos presentes sejam mulheres? Show? Então, vê se a gente não pode escrever um negócio assim, olha só. O total de mulheres... De mulheres na sala tem que ser igual a quem? Tem que ser igual a 70% do total de pessoas. Não é isso? De novo, o total de mulheres nessa sala, né? Depois que essas mulheres entrarem, tem que ser igual a 70% do total de pessoas. Estamos de acordo nisso aí? Tranquilo, né? Quem é o total de mulheres? O total de mulheres é aquela mulher que já estava na sala, mas a quantidade que precisa entrar. Vamos chamar isso de X, por exemplo. Então, ó. É 1 mais X. É o total de mulheres que vai entrar, a quantidade que vai entrar. Tudo isso vai ser igual a quem? A 70% do total de pessoas. Ah, Felipe. Mole, o total de pessoas, 100 pessoas. Quase, garfão. O total de pessoas são as 100 pessoas que já estavam na sala, mais essas X mulheres que vão entrar. Então, 100 mais X. Sim ou não? Agora é conta, né? Ó. Zero cancela com zero. Tem o 7 sobre 10. E o 10 está aqui do lado direito do sinal de igual, dividindo. Eu posso passar ele para o lado esquerdo multiplicando. Então, o 10 vai ficar assim, ó. 10 que multiplica 1 mais X, né? Estou do lado esquerdo. Que é igual a 7 que multiplica 100 mais X. Olha lá, ó. Certo? Faço agora a distributiva, né? O famoso chuveirinho, ó. Terei o quê, ó. Terei 10 vezes 1, que é 10, mais 10 vezes X, que é 10X. Tudo isso igual a 7 vezes 100, 700, mais 7 vezes X, que é 7X mesmo. Show? Vamos passar geral que é X para um lado e geral que não é para o outro. Fazendo bem passo a passo essa resolução. Então, ó. 10X menos 7X. Ah, Felipe, por que o 7X veio para cá e ficou menos? Bom, se eu passei ele para cá, de um lado para o outro, de sinal de igual, né? E ele estava somando o lado direito, do lado esquerdo ele vem com a operação contrária, diminuindo. 700 está do lado direito lá, ó. E o 10 passa para o lado direito com a operação contrária, diminuindo. 3X é igual a 690. Logo, X é quem? 690 sobre 3, né? Passa para cá dividindo. Conclusão, o X é 230. Lá na letra D. Show de bola? Qualquer dúvida, só fala comigo aí nos comentários que a gente conversa sobre isso. Não se esqueça de compartilhar esse vídeo com seus coleguinhas, que vão prestar concurso público e dar aquele joinha maravilhoso. Até o próximo vídeo. Abração. Fica com Deus. Fica com Deus. Fica com Deus.